Ciclo Cardíaco E por último, a gente vai falar um pouco sobre esboçamento do gráfico do ciclo cardíaco É o chamado diagrama de Wiggers, que tem várias curvas, várias coisas lá E que para muita gente é complicado, realmente é complicado Mas nesse vídeo nosso objetivo é tentar dar uma noção de esboçamento do gráfico Bom, a definição de ciclo cardíaco é bem simples O que é um ciclo cardíaco? Por definição é um conjunto de eventos que ocorre entre o início de um batimento e o início do próximo batimento Dada essa breve definição do ciclo cardíaco, aí a gente vai para as fases do ciclo Fazendo uma divisão mais ampla, a gente tem o ciclo dividido em sístole e diástole O que é a sístole e o que é a diástole? A sístole corresponde ao período de contração, enquanto a diástole corresponde ao período de relaxamento Mas em relação ao quê? Porque se a gente falar assim, pode ser qualquer coisa, pode ser atroventrículo Bom, nesse caso a gente usa como referência o ventrículo Então sempre que a gente estiver falando aqui de sístole e diástole Como divisão do ciclo cardíaco, a gente vai estar se referindo a sístole ventricular E a diástole ventricular Bom, agora quais são os eventos de cada uma dessas grandes fases? Antes de partir para as fases propriamente ditas, é bom a gente falar aqui dos eventos Que marcam o início e o fim da sístole e da diástole O evento que marca o início da sístole é o fechamento das válvulas atrioventriculares Que dá aquela primeira bulha, que é o TUM Que a gente vai dar o nome de B1 O final da sístole corresponde ao fechamento da válvula aórtica e pulmonar, que é o TAR O primeiro B1 é o TUM e a segunda bulha é o TAR Então a sístole corresponde a esse intervalo aí entre B1 e B2 B2 correspondendo ao fechamento das válvulas aórticas e a válvula pulmonar A diástole é esse período de silêncio que a gente tem no ciclo cardíaco Que corresponde desde o fechamento da válvula aórtica e da válvula pulmonar Até o início de uma nova bulha, que é o fechamento das válvulas mitral e tricúspide Vamos começar pela sístole A primeira fase da sístole após o fechamento das válvulas atrioventriculares Ou seja, da válvula mitral e da válvula tricúspide É a contração isovolumétrica O que isso quer dizer? O ventrículo está contraindo, só que não está alterando o volume Ou seja, tanto a válvula mitral ou a válvula tricúspide Quanto a válvula pulmonar e a aórtica estão fechadas ainda Então é como se você estivesse pressionando aqui os ventrículos Mas não tem uma saída, não tem uma válvula de escape Então a pressão aqui vai subir bastante nesse tempo Enquanto o volume vai estar constante Então o ventrículo contraiu, foi aumentando a pressão Até que chegou um ponto em que a pressão do ventrículo superou a pressão da aorta O que acontece quando a gente tem diferença de pressão? Passa de um lugar para outro A gente tem um fluxo Logo a válvula aórtica se abre E tudo isso que eu estou falando vale para o lado direito do coração também Eu vou usar como referência o lado esquerdo aqui Então a gente aumenta a pressão aqui no ventrículo esquerdo Até o ponto que ele supera a pressão da aorta E aí o sangue flui aqui pela abertura da válvula aórtica Aí a gente tem o período chamado ejeção ventricular rápida Que é um fluxo rápido aqui passando do ventrículo esquerdo para a aorta Logo em seguida dessa ejeção ventricular rápida Os ventrículos começam a se repolarizar Como o ventrículo já começa a se repolarizar Ou seja, ele já começa a diminuir o seu estado de contratilidade A ejeção já é com menos vigor Por isso que o estágio é chamado de ejeção ventricular lenta Bom, assim que o ventrículo vai se repolarizando Vai diminuindo a pressão dentro dele Só que a pressão da aorta está grande, está crescendo Chega um determinado ponto que a pressão na aorta É maior do que a pressão no ventrículo O que acontece quando você tem uma diferença de pressão? O sangue vai fluir no sentido inverso Só que o que tem aqui? Aqui tem uma válvula, a válvula aórtica Logo ela fecha e aí ocorre a segunda bulha Tendo início a diástole Logo em seguida Ao fechamento das válvulas aórtica e pulmonar A gente tem a fase chamada relaxamento isovolumétrico O ventrículo está ali relaxado E tanto a válvula atrioventricular Quanto a válvula aórtica ou pulmonar No caso aqui eu estou mostrando a aórtica Porque eu estou apontando para o ventrículo esquerdo Vão estar fechadas Ou seja, não vai estar chegando Nem saindo volume aqui Então vai estar isovolumétrico nessa fase Bom, mas uma coisa que eu não tinha falado até agora Mas que a gente tem que ter essa noção Durante o ciclo cardíaco É que a todo momento está chegando sangue aqui nos átrios Chegando sangue proveniente das veias cavas Está aumentando a pressãozinha do átrio Assim como o volume do átrio Até que chega um ponto que a pressão do átrio Supera a pressão do ventrículo E as válvulas atrioventriculares se abrem Deixando o sangue passar A partir desse momento a gente tem a fase de enchimento ventricular rápido Logo em seguida você tem uma fase análoga A fase de ejeção ventricular lenta Você continua tendo aquele enchimento dos ventrículos Só que ele não é mais tão vigoroso Ele já passa a ser um pouco mais lentificado Aí você tem a chamada fase de enchimento ventricular lento E finalmente você tem a cistole atrial Ou seja, você tem a contração do átrio Que corresponde à onda P do eletrocardiograma Que a gente vai mostrar mais pra frente no gráfico Você percebe que durante todos esses três eventos aqui Você está enchendo o ventrículo Porém, a cistole atrial Ela só corresponde a cerca de 20% De todo esse volume fornecido para os ventrículos Depois da cistole atrial Você vai acumulando sangue aqui no ventrículo Até que chega um ponto, novamente Que a pressão do ventrículo se torna maior Do que a pressão no átrio E as válvulas átrio-ventriculares se fecham E logo em seguida tem início a cistole Com a contração isovolumétrica Encerrando aí um ciclo cardíaco Agora vamos aqui para uma parte mais complicada Que é tentar traduzir tudo isso que a gente falou Das fases do ciclo cardíaco Para gráfico Que é o chamado diagrama de Wiggers Bom, antes da gente falar um pouco Sobre o diagrama de Wiggers Quer deixar claro aqui que o vídeo Tem como objetivo dar noções Para que você consiga esboçar o gráfico Para fazer uma coisa perfeita Com todos os detalhes E todas as precisões milimétricas Bom, o que tem no diagrama de Wiggers? O que tem naquele gráfico do ciclo cardíaco? Você tem aí basicamente seis coisas Você tem o gráfico da pressão ventricular Você vai ter o gráfico do volume ventricular Você vai ter o gráfico da pressão na aorta Você vai ter o gráfico da pressão atrial O eletrocardiograma normal E um fonocardiograma mais comum também Não vou nem entrar em detalhes de B3, B4 Vou falar da B1 e da B2 Bom, aqui do lado esquerdo Coloquei todas as fases do ciclo cardíaco Só que a gente vai começar pela cistole atrial Por uma questão didática Por quê? Porque o eletrocardiograma Ele tem início com a despolarização dos átrios Por isso que a gente vai colocar aqui em primeiro lugar A cistole atrial Para conseguir esboçar cada gráfico Cada um por vez Por último, a gente vai juntar no diagrama final Vamos começar pelo eletrocardiograma De uma forma bem grosseira Esse daqui é a forma de um eletrocardiograma normal O que a gente tem aqui de forma simplificada? A gente tem a onda P O complexo QRS E a onda T O que corresponde cada uma dessas partes? A onda P vai corresponder justamente A despolarização do átrio Que é a primeira fase que eu coloquei aqui A cistole atrial Já o complexo QRS Corresponde a despolarização dos ventrículos Ou seja, ela corre um pouco antes Da fase de contração isovolumétrica Por quê? Porque você primeiro precisa ter a excitação elétrica Para depois ocorrer a contração da musculatura Logo, você tem primeiro aqui o complexo E depois você tem a fase de contração isovolumétrica E por último, você tem aqui a onda T De forma simplificada, ela corresponde à repolarização dos ventrículos Ela vai começar a ocorrer ali Na fase de ejeção ventricular lenta No diagrama de Wiggers, a gente tem também o fonocardiograma O que é o fonocardiograma? Corresponde aos registros das ondas sonoras que tem no coração Ou que ocorrem no coração durante o ciclo cardíaco A gente simboliza esses sons no gráfico Por meio desses rabiscos aqui O fonocardiograma mais comum tem dois sons Que a gente chama de B1 e B2 Já falei lá de B1 e de B2 E o que corresponde a cada um desses sons? B1 corresponde ao fechamento das válvulas atrioventriculares Ou seja, fechamento da válvula mitral e fechamento da válvula tricúspide Está mais ou menos aqui na transição da cisto-oliatrial Para contração isovolumétrica Lembra que um pouco antes do ventrículo se contrair A pressão dele aumenta tanto que ele supera a pressão do átrio Logo, a válvula se fecha Já B2 corresponde ao fechamento das válvulas aórtica e pulmonar Lembra lá da fase de ejeção ventricular Pois é, ela começa rápida Depois vai ocorrendo a repolarização dos ventrículos E aí a gente tem a ejeção ventricular lenta Até que chega um ponto que a pressão na aorta É maior do que a pressão no ventrículo O que acontece? O sangue reflui E aí você tem o fechamento das válvulas aórtica e pulmonar Que ocorre mais ou menos na transição Entre essas duas fases aqui Que na verdade ocorre imediatamente no começo da fase de relaxamento isovolumétrico Agora vamos tentar esboçar o gráfico da pressão ventricular ao longo do ciclo cardíaco Vou tentar imaginar aqui como que estaria a pressão ventricular ao longo do ciclo Bom, antes da cisto-oliatrial, a pressão ventricular está ali Mais ou menos constante, bonitinho Até que teve a cisto-oliatrial Aí deu uma subida leve na ondinha aqui E logo em seguida da cisto-oliatrial, o que você tem? Você tem o fechamento das válvulas atrioventriculares Deu essa subida rápida aí Em função da cisto-oliatrial E aí logo então A válvula atrioventricular fecha Ou seja, a válvula mitral e a válvula tricúspide fecham E aí a gente tem início a contração isovolumétrica Como o ventrículo está contraindo fortemente aquele volume de sangue que está dentro dele A pressão vai subir rapidamente Mas logo então a válvula aórtica e a pulmonar se abrem Então aí você tem uma queda na pressão Cai, 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 cai E aí o ventrículo começa a se repolarizar Começa a fase de ejeção ventricular lenta E aí continua caindo, 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 caindo Logo em seguida entra qual fase? A fase de relaxamento isovolumétrico Então você vai ter um volume constante aqui Até que ocorra uma nova cisto-oliatrial Para dar essa ondinha aqui Revisando, quais os pontos importantes que a gente tem que lembrar aqui da pressão ventricular? Primeiro, lembrar aqui do ponto que ocorre a cisto-oliatrial Que você tem um aumento na pressão ventricular Lembrar aqui que logo em seguida vai ocorrer o fechamento das válvulas atrioventriculares Vai ser o ponto a partir do qual a curva vai ter uma forma ascendente E bem acentuada Só que antes dela chegar no pico Você vai ter a abertura da válvula órtica Que é quando o sangue começa a fluir E aí você dá uma aliviada naquela pressão Aí ela começa a cair Até voltar ao nível basal de pressão ventricular E você tem a fase de relaxamento aí Até o novo ciclo Agora aproveitando o gráfico de pressão ventricular A gente já vai fazer a pressão aórtica sobre ele O primeiro ponto que a gente precisa lembrar aqui Na hora de esboçar a pressão aórtica É de quanto até quanto vai a pressão aórtica A pressão na aórtica Ela reflete a nossa pressão arterial Que costuma ser de quanto? De 120 por 80 Ou seja, a pressão na aorta Ela vai desde o nível mínimo de 80 Até um pico de 120 Corresponde a nossa pressão sistólica E diastólica Então quando a gente for esboçar ela Lá no diagrama de Wiggers A gente vai ter que esboçar ela Nos pontos mais altos Da curva de pressão ventricular Bom, vamos pensar aqui Como que é a curva da pressão aórtica A cisto-oliatrial influencia em alguma coisa Na pressão da aorta? Bom, não Na contração isovolumétrica Como que está a válvula aórtica? Ela está fechada ainda Ou seja, até esse momento Você não tem aumento na pressão aórtica Pelo contrário Como ela está ali se recuperando De uma contração Ou seja, de um bombeamento de ventrículo Então ela vai estar aqui Vai estar caindo, 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 caindo Até que chega aquele pontinho Que eu falei para vocês lembrarem Na curva de pressão ventricular Qual que é aquele pontinho? É o ponto em que a válvula aórtica se abre Quando ela se abre Você vai ter o aumento Na pressão aórtica Aí ela meio que vai acompanhando A curva de pressão ventricular Até que chega um ponto aqui Que ela tem uma incisura Ela quebra assim E aí volta a cair Até que ocorra tudo isso novamente Bom, e o que que corresponde Essa incisura aqui? Ela é chamada de incisura dicrótica Isso daí corresponde ao fechamento Da válvula aórtica Porque você imagina Está aqui a aorta Está aqui a válvula aórtica Naquele momento que a pressão na aorta É maior do que a pressão no ventrículo Você reflui o sangue Aí a válvula fecha Só que aqui acumula um sangue Momentaneamente Causa uma distensão Que causa um aumento na pressão Um aumento discreto Que corresponde a essa incisão Essa incisura Na curva de pressão aórtica E por último Para aproveitar Esse gráfico aí Que já está quase pronto A pressão atrial A primeira coisa Que a gente tem que saber Para esboçar a pressão atrial São os valores Médios de pressão atrial A pressão atrial Vai de valores De zero Até mais ou menos Quatro a seis Milímetros de mercúrio Ou seja Ela vai estar esboçada Lá na base do gráfico Lá nos pontos mais baixos Do diagrama de Wiggers Vamos esboçar ela Aqui no gráfico Então começando de novo Pela cistole atrial Para seguir O mesmo padrão Em todas as curvas Na cistole atrial Você tem o que? Você vai ter uma contração Do átrio Logo É esperado Que a pressão atrial Aumente também Logo Ela vai estar ali Semelhante A curva de pressão ventricular Até mais ou menos Esse ponto aí De novo Qual que é o ponto Que eu pedi Para vocês lembrarem Aqui Que se localiza aqui É o fechamento Das válvulas atrioventriculares Logo em seguida Ao fechamento Da válvula atrioventricular O que você vai ter? Você vai ter A contração Isovolumétrica Só que O que acontece aqui? Imagina aqui comigo A válvula atrioventricular Essa daqui de cinza Mais especificamente A válvula mitral Aqui Quando você tem A contração Dos ventrículos Ou seja A contração Isovolumétrica Você está aumentando A pressão No ventrículo Só que Essa válvula Ela que separa A câmara atrial Da câmara ventricular Então quando você tem Uma pressão aqui dentro Ela vai dar Uma abauladinha Assim pra cá E aí ela vai refletir No aumento Um leve aumento Na pressão atrial Nesse momento Então a curva Mais ou menos Depois aqui Faz uma levantadinha Volta ao normal E depois Continua assim Normalmente Depois disso O que está acontecendo? Está chegando O sangue Lá do retorno venoso Das veias cavas Então você vai Enchendo 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 O átrio de sangue E vai aumentando A pressão atrial Só que aí O que acontece aqui? Você tem a abertura Da válvula mitral Ou da válvula tricúspide De novo Aí vai ter uma quedinha De novo Na pressão Porque todo aquele sangue Vai conseguir fluir De novo Para os ventrículos Então durante Todos os outros períodos Aqui Enchimento ventricular rápido Enchimento ventricular lento Até uma nova Sístole atrial A pressão atrial Vai estar quase constante Ali Finalmente A última parte Do diagrama Volume ventricular Vamos continuar Seguindo a ordem Aqui estabelecida Primeiro Sístole atrial Vocês lembram lá Corresponde a 20% Do volume total Que vai chegar Aos ventrículos Então você tem aqui Um aumentozinho Aqui Na curva do volume Ventricular E logo em seguida Você tem a contração Isovolumétrica O nome já fala Aqui você não vai ter Alteração de volume Durante essa fase Em seguida Vem as fases De ejeção ventricular rápida E ejeção ventricular lenta Então o que acontece Com o volume Lá nos ventrículos Decai exponencialmente Aqui Depois você tem Uma nova fase Isovolumétrica Que é a fase De relaxamento Isovolumétrico Ou seja O volume aqui Também vai permanecer Constante Depois você tem Você tem as fases De enchimento Ventricular rápido E enchimento Ventricular lento Que vão ser Fases de Crescimento Exponencial Do volume Ventricular Aqui Até mais ou menos Aqui Por último Você tem de novo A cistoleatrial Que dá aquele Último Gás Para preencher O volume Ventricular E assim Você encerra O gráfico De volume Ventricular Quando você junta Tudo isso Que eu falei De cada um Dos gráficos Você tem o gráfico Final do diagrama De Wiggers Que é Essa coisa Assustadora Aqui Com milhões De curvas Então o grande Segredo aqui Só para concluir É ir por etapas Lembrar das fases Do ciclo cardíaco E tentar Ir vendo Cada curva O que pode ocorrer Com cada uma Durante o ciclo cardíaco E no final Tentar juntar Tudo isso Usando como parâmetro As fases Do ciclo Bom é isso galera Espero que tenham gostado Da aula Que ela não tenha sido Muito confusa Porque é um assunto Muito difícil De explicar Se você gostou Do vídeo Pode dar Sua força E dar um joinha Para receber Atualizações Do canal Você pode se inscrever Ou curtir A página Lá no facebook Valeu Falou Tchau